Olá, bom dia a todos, eu sou a Arisa Valdino, do Comercial da Brasileira, estamos aqui para mais um podcast com a VIN e eu e o Rodrigo, o engenheiro da VIN, que vai estar falando um pouco mais sobre o nosso parceiro VIN para vocês. Bom dia, Rodrigo, o que você gosta? Ok, muito obrigado, Aretha, muito bom dia a todos, muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pelo tempo investido em nosso bate-papo de hoje. O intuito hoje é a gente apresentar um pouco mais sobre a nossa tecnologia, explicar quais são os diferenciais e conceitos. Agora nós vamos estar no meio do caminho aqui, entendendo um pouco mais e analisando todos os chats, então se você tiver alguma dúvida, pergunta, questionamento, por favor, faça. Quero agradecer aqui a Aretha, o Ricardo e o pessoal da Brasileira pelo espaço e pelo tempo concedido aqui para a nossa apresentação. Vou compartilhar aqui o meu desktop, peço por favor que vocês se manifestem sobre se vocês estão conseguindo ter visibilidade ou não, só um minutinho. mais um minuto só que eu preciso fazer uma pequena instalação de um software. Meu nome é Rodrigo Olhaga, eu sou a pessoa responsável pela área de canais da VIN Software no Brasil, também tive a oportunidade de fazer o startup da companhia e da operação há cerca de dois anos, dois, três anos atrás. Só compartilhando com vocês algumas informações antes da gente começar. Quando eu comecei a operação no Brasil, nós tínhamos cerca de 12 clientes já utilizando a solução e no futuro bem próximo aí nós tivemos, hoje nós temos mais ou menos cerca de 500 clientes já utilizando produtos aqui no Brasil. Aretha, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Me escuta? Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Você consegue passar, peraí só um minutinho, eu acho que está sendo feita uma instalação. Eu preciso que você passe o processo de administrador para mim, de apresentador, Aretha. Eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Eu 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 estou conseguindo compartilhar a minha tela. Obrigado. 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 Maravilha, então vamos. Tchau. Desculpa, pessoal. Tivem problemas técnicos, mas já estou de volta. Então vamos começar a nossa apresentação. Só para confirmar, vocês estão escutando bem? Pode confirmar aqui para mim via chat. Ok, obrigado. Obrigado, Joder. Vamos lá. Conforme havia comentado com vocês, meu nome é Rodrigo Aliaga, sou o Channel Manager da Vim Software no Brasil. E em primeiro lugar, quero agradecer o tempo e o espaço da Brasline e principalmente a audiência de todos vocês que nos escutam. A ideia é que a gente tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tecnologia, o conceito da solução como um todo. E no final eu vou compartilhar alguns links para que vocês possam assistir algumas demonstrações ao vivo, ou remol, ou gravadas, de tudo isso que eu vou explicar para vocês daqui por diante. Bom, para quem conhece a Vim Software é muito prazer. A Vim Software é uma empresa que foi criada e desenvolvida única e exclusivamente para atender a parte de proteção de dados e gestão de infraestrutura virtuais. Hoje, a Vim, ela possui mais de 135 mil clientes no mundo. No Brasil, nós temos mais de 500 clientes já utilizando a nossa solução. São praticamente 8 milhões de VMs sendo protegidos pela nossa tecnologia. E o mais importante, para quem ainda não conhece a Vim Software, a Vim Software é uma das poucas empresas que tiveram um excelente reconhecimento do mercado em geral. O que eu quero dizer com isso? A Vim Software é uma das únicas empresas que foi premiada pela Vim com a melhor solução de proteção de dados em três anos consecutivos. E a Microsoft premiou a Vim com a melhor tecnologia de proteção de dados também. Atualmente, a Vim Software possui um escritório em São Paulo e a gente faz todo o atendimento Brasil, não só pelos nossos profissionais, mas também pelos nossos parceiros que nos representam, como aqui é o caso da Brasiline. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns clientes que utilizam a nossa tecnologia. E o que me deixa muito tranquilo, o que é? É que a grande maioria desses clientes que eu compartilho com vocês, de diversos segmentos, eles são nossos parceiros. Ou seja, se você quiser bater um papo com o cliente da Vim, para que eles possam lhe passar qual foi o diferencial, o que a Vim mudou no business dele como um todo, é totalmente possível e passível de a gente fazer um link, uma ligação ou até uma visita de vocês perante qualquer um desses clientes. O que me deixa muito tranquilo, pois a taxa de rejeição do produto do Vim quando um cliente compra é praticamente zero. A grande maioria dos clientes, eles adoram a tecnologia e por isso que eles estão aí dispostos a dar o seu feedback sobre a nossa solução. Então, só uma marca que realmente garante a qualidade do seu software é capaz de convidar vocês a bater um papo e conversar com o cliente que já utiliza a nossa tecnologia. Vai um pouco sobre o que o Vim pode entregar para vocês. A Vim, na verdade, como eu falei, é uma tecnologia que foi desenvolvida para o ambiente virtual. Ou seja, se você que me escuta trabalha com o ambiente misto, físico e virtual, o que a gente recomenda? Que você trabalhe com a sua tecnologia de proteção para o ambiente físico, do seu legado, seja ele qualquer um, com Volt, CA, Data Protector, o que for. Mas que você considere o Vim para a sua camada de virtualização. Aí você pode falar assim, perguntar para mim, pô Rodrigo, mas qual que é a vantagem de eu ter o Vim para a camada de virtualização? O Vim, ele é uma tecnologia que foi desenvolvida entendendo todo o potencial que a virtualização te entrega. Escalabilidade, agilidade, redução de custos, uma série de fatores. Físico, o ambiente físico, geralmente, ele é diferente do virtual, né? Acho que você que está me escutando concorda comigo, até porque se não fosse diferente, ninguém virtualizaria. E o Vim, ele entendeu, então, todas as funcionalidades do ambiente virtual e a Vim criou um software para isso. Então, quando a gente trabalha na classificação de um data center moderno, a gente hoje leva em consideração a virtualização, as metodologias de armazenamento e até mesmo a cloud, né? Por outro lado, a área de TI, ela, na verdade, ela é exigida cada vez mais no que diz respeito a processos muito mais ágeis, um controle maior reforçado das suas informações e, em paralelo a isso, vocês são obrigados a trabalhar fazendo mais com menos, né? Outro desafio da área de TI é manter, hoje, na verdade, o mercado de TI, os usuários, eles não aceitam mais ficarem offline. Eles querem ter acesso 24 horas por dia, né? Junto com isso, os nossos colaboradores, eles estão cada vez mais impacientes e a gente não pode perder dados. E aí, em paralelo a isso, você tem que administrar o quê? Um aumento constante do volume de dados. Ou seja, todos esses pontos, eles pesam nas costas de quem? Geralmente, das pessoas responsáveis pela área de TI. E é justamente com ir pensando nisso, que as soluções legadas de backup, elas não atendem as necessidades dos nossos clientes. Não sei se vocês já ouviram falar, alguns fabricantes por aí, como, meu backup é mais rápido, meu backup comprime mais. Lindo, mas o que que importa? Quando você compra uma solução de backup, o que você espera dessa solução de backup não é propriamente dito backup, e sim o restore. Então, o que a gente tem percebido e que alguns estudos do Gartner vêm nos passando, o que que é? Os clientes, eles estão insatisfeitos com as suas soluções de tecnologia de backup, por quê? Eles não atendem o SLA de restore do seu ambiente. E a sua companhia, a sua operação parada, ela é muito custosa versus o investimento que você faz numa solução de TI. E a vim, ela está aí justamente para quê? Para garantir um alto índice de recuperação com ambiente 100% testado, e uma recuperação que atenda aí um SLA mínimo de, no máximo, 15 minutos. Ou seja, o requisito hoje de vocês que procuram uma solução, não de backup, mas de restore, versus o que você encontra no mercado, traz aí um abismo entre os dois pontos. E é justamente nesse ponto que a vim veio para trabalhar. Para quê? Para mudar o discurso, para mudar o intuito e o seu entendimento de solução de backup. Senhores, backup é um detalhe técnico necessário para a gente priorizar o quê? O restore. E é o restore rápido que vai garantir a continuidade do seu negócio. Ok? Nós temos hoje uma tecnologia chamada Vim Avalability Suite. O Vim Avalability Suite nada mais é do que a conjunto de alguns pontos, dentre recuperação em alta velocidade, garantia de prevenção de perda de dados, a proteção garantida e verificada da sua tecnologia, ou seja, garantir que o seu backup está íntegro e pronto para ser restaurado, caso isso seja necessário, disponibilidade dos dados, tudo isso com uma visibilidade completa. E a ideia da Vim é justamente isso, facilitar a vida de você que me escuta, do seu trabalho, para que você não compre um software que te demande mais tempo e mais trabalho para gerenciar o backup, mas comprar um software que garanta e faça o seu trabalho e te deixe com muito mais tempo para você administrar e gerenciar e melhorar a sua área de TI. Não um software que te dê mais trabalho para gerenciá-lo. Apresento para vocês, então, o Vim Avalability 8. A gente faz até uma analogia com o motor V8, porque realmente ele é muito rápido na resposta do que desrespeita a parte de recuperação dos seus dados. Quando a gente cita a questão de alta recuperação da velocidade, de que forma a Vim trabalha esse ponto? Vamos entender um pouquinho mais. Vim, na verdade, ele trabalha com alta velocidade em cima de duas features que já estão dentro da solução. Uma delas é a estante Vim Recover e uma outra é a estante File Live Recover, que nada mais é do que a possibilidade de você recuperar uma máquina virtual que apresentou o problema e colocá-la de volta em produção em até dois minutos. Em paralelo a isso, o V8 te traz integração com alguns stories. Ou seja, se você que está me escutando trabalha com histórias de HP ou NetApp, saiba que nós conseguimos entregar algumas integrações. E se você trabalha com Microsoft Exchange, SharePoint, AD e SQL, eu consigo e permito que você tenha granularidade na recuperação dos seus dados através de um único backup com até cinco cliques. E tudo isso que eu estou apresentando para vocês vai ser facilmente ilustrado através de uma demonstração. De novo, seja ouvido ou gravado. Vamos entender, então, qual é a analogia da Vim na recuperação rápida de uma máquina virtual. Vamos imaginar o seguinte, a areta da Braseline trabalhando num ambiente ou num cenário que ainda não possua o Vim. Quando a areta estiver reclamando, ou reclamar que perdeu acesso a uma máquina virtual, o que geralmente é um processo tradicional de abertura de chamada? A areta vai pegar o telefone dela, vai entrar em contato com o suporte e vai ligar para ele falando, olha, perdi minha máquina virtual. O processo tradicional de recuperação de máquinas virtuais, qual é? A pessoa do suporte da Braseline vai vir aqui no storage de backup, vai encontrar a máquina virtual que foi backup da areta e o primeiro passo que esse profissional vai fazer é o que quer? É criar um clone, ou seja, tirar uma cópia da máquina virtual do backup de storage para a produção e isso pode demorar uma, duas, três horas, 40 minutos. O que depende desse tempo, esse gap? Depende também da máquina virtual da areta. Só depois que o profissional de TI tirar a cópia do backup storage para a produção, aí sim, no término dessa cópia, ele vai dar o power on e vai devolver o acesso e a produtividade para a areta. Percebam que não é uma ideia lá muito aceitável. Imagina a areta 40 minutos parada, uma, duas, três horas parada. A areta é uma pessoa comercial. Se ela não tem acesso à máquina dela, ela não produz e a empresa não ganha dinheiro. Vamos trabalhar com outro ponto. Vamos imaginar que a Braseline trabalha com VIN, ok? E, de repente, a areta veio a perder o acesso a uma máquina virtual dela. Ela vai, de novo, entrar em contato com o suporte, ok? E o profissional de suporte da Braseline vai chegar aqui, vai encontrar a máquina virtual da areta no seu backup storage. Só que qual é a diferença com o VIN? O cliente, o colaborador de TI, ele simplesmente vai pegar a máquina virtual que está no repositório de backup e ele vai dar um power on direto do repositório de backup para a produção. Desta forma, a gente consegue o quê? Devolver o acesso para a areta voltar a trabalhar em até dois minutos. Até dois minutos, a gente até fala que é muito. Muitas vezes, nas demonstrações, a gente faz em 1.49 segundos, né? O que vai demorar aqui, na verdade? É o boot da máquina, porque a gente vai permitir que você ligue o backup direto na produção. Feito isso, a gente devolveu o acesso e produtividade para a areta. A máquina original que apresenta o problema, ela está lá em segundo plano. Você, como administrador de TI, tem duas possibilidades. Ou você acessa a máquina. A máquina virtual para tentar recuperá-la, ou você simplesmente deleta a máquina virtual que apresenta o problema. Tudo que a areta fizer de alteração nesta máquina virtual que está sendo apresentada no repositório de backup, ela é armazenada no espaço delta. Para quê? Para quando você tiver uma janela de backup confortável, você simplesmente consolida as informações alteradas pela areta nesse espaço delta, junto com a máquina virtual que estava sendo apresentada na repositória de backup, e você devolve a máquina virtual já compilada e pronta para a produção. Então, quando a gente comenta que restore, para mim, é um ponto crítico e prioritário, é por isso. A gente devolve e garante que é possível devolver a produção e a operação do seu negócio em até dois minutos. E quando a gente demonstra a ideia da tecnologia, realmente se torna factível. Eu não sei se vocês tiverem alguma dúvida, que quiserem ir colocando no chat, fique à vontade, ok? Eu vou seguir aqui a apresentação. Bom, um outro ponto bastante importante é o Stand Fire Live Recovery, que permite o quê? Como eu comentei com vocês, a possibilidade de você fazer backup granular de qualquer aplicação Microsoft, AD, Exchange, SharePoint e SQL, sem a necessidade de instalação dos agentes. Ou seja, primeiro ponto, você não tem que comprar agentes adicionais para ter esse tipo de granularidade na recuperação. Segundo ponto, você não precisa de dois backups, o backup da aplicação e o outro backup da mesma coisa, só que dos conteúdos para a gente dar granularidade. O VIN, ele tem integração com o VSS da Microsoft. Ou seja, eu faço um único backup e, de novo, eu permito que você recupere o item do calendário do AD, uma GPO do AD, qualquer item, qualquer documento dentro da aplicação em até cinco cliques. Ok? Para outras aplicações não Microsoft, como a VIN trabalha? Então, vamos imaginar que você que me escuta tem uma aplicação nativa, caseira, dentro da sua operação, e você precisa trabalhar com backup granular. Como é que é feito isso? Você publica, você pega o backup da máquina virtual que tem uma aplicação específica, vamos pegar um exemplo que geralmente a gente encontra, né? Oracle virtualizado em cima de verba. Você publica, então, o backup da máquina virtual dentro de um laboratório isolado e, a partir desse que você publica essa máquina dentro desse laboratório isolado, eu pergunto que você tenha acesso a qualquer item dentro desta máquina virtual. Ou seja, você consegue, então, acessar a máquina virtual que o Oracle está instalado, consegue exportar uma tabela e apresentar para a sua produção. Qual é a vantagem disso, senhores? Você não teve que implementar um agente para backup granular, você não teve que comprar um agente adicional para backup granular, nada. E a gente permite que você tenha acesso a qualquer item dentro dessa máquina virtual sem a necessidade de você pagar um pênalti para a sua solução de backup como um todo. Bom, aqui eu já expliquei como a gente faz para ter backup granular sem necessidade de agentes. E aí, até engraçado, agora os nossos concorrentes estão falando que a gente tem agente, né? A gente costuma dizer que a gente deve ter algum agente 007, um agente secreto. Não, a gente não precisa instalar nenhum tipo de agente no seu ambiente, tá? E você não precisa pagar por isso também, não. E a gente mostrou aqui como a gente recupera uma máquina virtual em até dois minutos, independente do tamanho dela. Bom, se, conforme eu comentei, trabalha com HP ou NetApp, saiba que a gente consegue também ter uma integração muito forte com esses dois storages, tá? Se você tem storage de HP ou NetApp, eu consigo fazer o backup direto do seu storage. Ou seja, eu tiro a carga de backup de cima da sua infraestrutura e faço o backup direto do seu storage. E, além de tudo, além de fazer o backup direto do storage, eu também tiro granularidade para você recuperar uma VM compiler completa, um arquivo, um item do Exchange, do SharePoint, da SQL ou do AD. Muito mais agilidade, muito mais simples para você que não escuta. A gente tem prevenção de perda de dados, a gente está... Isso também é um outro ponto que a gente leva muito a sério, né? É a possibilidade do quê? De garantir que o backup que você fez está íntegro e consistente, tá? Além disso, o backup, ele... Não só backup, como replicação, tá? Se você que está me escutando aí tem algum problema de... Gostaria de replicar os seus dados para um site secundário, gostaria de replicar os seus dados para a nuvem, seja ele um Azure, um HP Cloud, um Amazon, isso é totalmente factível através da nossa tecnologia, tá? Se você que está me escutando tem algum problema de conexão, de link de banda, isso também é totalmente factível porque dentro da nossa ferramenta tem uma versão do produto que já traz a opção de acelerador 1 embarcado dentro do nosso licenciamento, né? Vamos entender então como a gente trabalha com esse ponto. A gente sempre trabalha com aquela regra 1, 2, 3, né? Regra 1, ter o backup feito. Regra 2, guardar o backup em dois dispositivos diferentes, seja ele disco ou tape. E regra 3, manter um dado do seu backup salvo num ou uma outra área num outro site. A VIN consegue entregar e atender essa regra 1, 2, 3 com a nossa tecnologia. Então o que a gente faz? Primeiro, a gente replica as máquinas virtuais do site A, por exemplo, de Vitória para São Paulo. Replicou as máquinas virtuais de Vitória para São Paulo, a gente valida se a replicação está consistente e pronta. Ou seja, a gente não só replica, mas a gente liga as máquinas virtuais que foram replicadas no site 2 para validar que elas foram replicadas de forma certa e coerente. Conforme eu comentei com vocês, se você tiver algum problema de acesso de performance de banda ou link, nós temos uma versão do produto com acelerador 1. se de repente acontecer algum desastre, falta de luz, falta de energia, algum problema no servidor no site 1, nós permitimos que vocês movam o acesso dos colaboradores de vocês do site 1 para o site 2, voltando assim o trabalho de uma forma bem tranquila. Um outro ponto interessante da versão 8 do VIN é que vamos imaginar o seguinte, nesse processo de failover, que você está enviando as informações do site 1 para o site 2, a VIN agora permite que você crie um plano de ativação do seu site secundário. Ou seja, caiu o acesso do meu site principal, você consegue através do VIN customizar o seu ambiente para que? Para que você ligue, para que você determine quais são os servidores que você deseja que sejam ligados, quais são as aplicações que precisam estar no ar, qual é o intervalo de tempo entre ligar um servidor 1 e um servidor 2, ou seja, a gente consegue criar um plano de failover totalmente customizado dentro da nossa tecnologia. Ok? E você que está me escutando, tem interesse de repente de jogar uma cópia do seu backup na nuvem, isso também é totalmente factível com o VIN. E outra, você não precisa de um licenciamento adicional para isso. Basta você contratar um serviço de um service provider que vai armazenar os seus dados no site secundário dele, ou basta você fechar o contrato direto com a Amazon, com a Azure, com a HP Cloud, ou seja, nós temos mais de 18 empresas prontas no qual a VIN tem integração para que você possa armazenar o repositório do seu backup na nuvem. Ou então, se a gente analisar bem aqui como funciona, a gente tem a nossa infraestrutura do cliente, o Hypervisor, as máquinas virtuais e o storage de produção. Nós fazemos o backup do seu ambiente, jogamos para um storage primário ainda dentro do seu ambiente e caso você tenha interesse, eu consigo fazer um backup copy desse seu storage de backup direto para a nuvem. Qual a vantagem do VIN? Você já tem compressão e deduplicação, ou seja, a VIN garante que você tenha uma menor utilização do espaço na nuvem. Isso é traduzido em redução de custo para você no momento da contratação do serviço da nuvem. Segundo, nós temos a possibilidade de aquisição do software da VIN com o acelerador UAN. Então, se você tem problema de performance de envio das informações, sabe que isso é totalmente resolvido com a nossa tecnologia. Então, eu mostro para vocês que nós, além de garantirmos uma recuperação rápida, permitimos que você tenha flexibilidade e total autonomia para decidir a sua estratégia de backup na nuvem ou num site secundário. um outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é que uma vez que você está tirando as informações de dentro do seu ambiente, a gente precisa garantir que essa informação não vaze ou caia em mãos erradas. Por isso, a tecnologia da VIN já vem com compressão de duplicação em criptografia de 256 bits. Isso sem impactar na compressão ou até mesmo na transferência das informações através da nossa aceleração no ano. Tudo isso que eu estou falando para vocês não são adicionais, não são agentes, não trata-se de licenciamento adicional. É um único produto que já vem com tudo isso habilitado para vocês. Quando a gente fala de proteção verificada, a gente fala de um calcanhar de aqueles que a grande maioria dos clientes possuem, independente do tamanho deles, que é se o cliente possui um teste de integridade ou um teste de integridade do seu backup. É um plano de integridade do backup. Muitos clientes não têm isso. É normal não ter. Por aquilo que pareça, é meio que normal. Por quê? Não é fácil você testar 100% dos backups que você tem hoje. É praticamente impossível. Segundo, é um processo demorado, complicado e vamos lá. Vocês que estão me escutando, vocês têm mais o que fazer do que ficar testando o backup. Porém, a gente sabe que o fato de você não testar o seu backup te coloca em uma situação de risco. Então, a gente vive entre a cruz e a espada sobre esse quesito. Como a gente trabalha, então? Sabendo dessa dificuldade que a grande maioria dos clientes trabalham e tem, o que a Vim fez? Ela desenvolveu uma tecnologia chamada Shure Backup. O que é o Shure Backup? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que hoje, às nove horas, eu fiz o backup da máquina virtual da Aretha. Então, a gente fez o backup da máquina virtual da Aretha, comprimiu, deduplicou e armazenou no storage de backup. O job de backup do Vim, ele não para, ele continua. De que forma? Automaticamente, o job de backup do Vim, ele cria uma virtual lab isolada da produção numa bolha, totalmente isolado, está ok, da produção. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar a máquina virtual da Aretha, que ele fez o backup hoje às nove horas, e vai publicar aqui dentro desse laboratório. Com qual intuito ele faz isso? Ele vai validar três itens. Ele vai verificar se a VM da máquina da Aretha está funcionando, se o sistema operacional está ok, e ele também vai validar se a aplicação que está rodando dentro da máquina da virtual da Aretha está ok. Se ele checar esses três itens, ligando, o único jeito que você tem para validar se o backup está consistente, qual é? É você parar o que você está fazendo e ligar a máquina. Ele vai ligar, vai dar um power na VM, no sistema operacional, e vai validar a aplicação. Se esses três itens funcionarem, ele vai mandar um e-mail para o administrador falando, olha Rodrigo, o backup que foi feito da Aretha hoje às nove horas da manhã, ele foi feito, ele está consistente, ele está pronto, e se você precisar, a gente, se você precisar, a máquina virtual da Aretha está pronta para ser recuperada. Então, o que é bacana? O software, ele tira esse peso das suas costas, de você testar o job de backup. Quem tem que fazer isso é o software. É o software que tem que falar se o backup está funcional ou se não está. Vamos imaginar um cenário muito cotidiano aqui da grande maioria dos nossos clientes que eles sofriam antes do vinho. Vamos imaginar que essa máquina virtual aqui, olha, ele é o nosso servidor de Exchange. Pois bem, imagina que o servidor de Exchange está lá funcionando, bonitão, e de repente, ele tem o arquivo corrompido. O fato de o seu servidor ter um arquivo corrompido não quer dizer que ele vai parar de funcionar. Ou seja, você não sabe que o servidor está comprometido e você segue com a sua vida normal. Ou seja, você faz backup dessa máquina virtual desse seu servidor que é crítico e está lá. O servidor está corrompido então e você fazendo backup dele. Opa, desculpa. Quando o seu servidor parar de funcionar, o que você vai fazer? Você vai pegar... Pronto. O que você vai fazer? Parou de funcionar o seu servidor crítico. Imagina que o Exchange parou de funcionar. Você vai direto no backup. Fica tranquilo que eu tenho backup. Só que lembra que você fez o backup de um servidor comprometido? Então, nem o backup vai funcionar. E aí começa o desespero. Backup de um dia anterior, backup de dois dias anteriores, backup de três dias anteriores. Até você achar um backup válido. Muitas vezes o cliente não tem nem paciência de fazer isso. O que ele acaba fazendo? Montando um servidor de Exchange de novo para colocar em produção e ele perde os dados. Nesse cenário, se você estiver utilizando o VIN, mesmo que o seu servidor esteja comprometido, no momento do backup, a gente vai tentar ligá-lo e validar esses três itens aqui dentro do laboratório. Se o seu backup não estiver funcionando, quer dizer que você tem um problema na produção. Ou seja, a gente trabalha de forma proativa. Um outro ponto importante é que a VIN, ela permite que você tenha acesso a essas máquinas virtuais que são backups da sua produção dentro desse laboratório isolado. ou seja, além de testar o seu backup, a gente permite que você tenha um acesso a um ambiente de homologação, um sandbox. Ou seja, quando você recebe em qualquer tipo de atualização de Windows, Excel, do antivírus, você não precisa aplicar direto na sua produção. Você pode subir a imagem do seu backup dentro desse laboratório isolado, aplicar as alterações que você tenha interesse e a partir daí você começa a ter, a garantir a integridade da tecnologia na sua produção. Bom, além disso, nós temos o VIN1, uma tecnologia completa de gerenciamento do seu ambiente virtual, ou seja, ele tira um diagnóstico do seu ambiente virtual e ele te traduz em relatórios gráficos se um determinado servidor vai precisar de mais memória, se ele vai precisar de mais processamento, criar um planejamento de capacitação, além de te auxiliar na resolução de alguns problemas de ambiente virtual. Ok? Essa tecnologia é a única tecnologia que pode ser comprada dentro de uma suíte ou separada. Até aqui, tudo que eu citei para vocês está embarcado dentro de uma única solução. O licenciamento do VIN, para vocês que me escutam, é um licenciamento simples, ele não é licenciado por agentes nem por volume de dados, o licenciamento dele é por processadores físicos. Não importa o número de máquinas virtuais, não importa quais aplicações, é processador físico. Ou seja, se você que está me escutando tem três servidores suportando seu ambiente virtual, cada um desses servidores com dois processadores, são seis licenças que você precisa. Tudo que eu estou falando para você vai habilitado no software. Não tem pegadinha do malandro, não tem necessidade de aquisição de agentes e está tudo habilitado já com suporte técnico da VIN incluso. Suporte técnico é para o telefone 011, em inglês, português e espanhol e você pode comprar o produto sempre com até três anos de suporte. Toda vez que você vai comprar o produto, ele já sai com um ano de suporte. Se você quiser contratar uns dois ou três anos adicionais, fique à vontade. Ok? E o suporte que vai dentro do nosso produto já é do suporte 5x8. Se você quiser incrementar o seu suporte para um atendimento 24x7, é totalmente possível. Nós temos aqui três produtos, além da versão gratuita, óbvio. Mas a versão gratuita é bem restrita. A versão standard é uma versão que eu indico para os clientes que só estão interessados na replicação, nem tanto no backup. Então, se você só quer a replicação da VIN, gostou da ideia da possibilidade de replicar para a nuvem, então a versão standard pode te atender bem. A versão enterprise é escarrado que eu apresentei para vocês. Tudo que eu falei aqui está habilitado dentro da versão enterprise. A versão enterprise plus a gente só vai indicar para clientes com três cenários. Primeiro, o cliente está interessado na versão com o acelerador UAN. Segundo, o cliente tem o storage HP ou NetApp e gostou da integração do VIN, essa integração só está disponível na versão enterprise plus. Terceiro, a possibilidade de você determinar que alguns colaboradores seu da parte de TI autorizem algumas pessoas a fazerem o restore de algumas máquinas ou de algumas informações sem a necessidade de passar pelo suporte. Essas três versões estão na versão enterprise plus. Se você não precisar de acelerador UAN, integração com storage, e nem a necessidade de garantir que outros colaboradores, além da área de suporte, recuperem informações, a versão enterprise é o carro-chefe. Ok? Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o link das nossas demonstrações. Todas as quartas-feiras, às 11 horas, existe uma demonstração ao vivo da nossa tecnologia onde o nosso prevê, o Carlos Gomes, ele vai ilustrar todo o PowerPoint que eu apresentei para vocês, ou seja, ele vai demonstrar tudo isso que eu apresentei para vocês. E se vocês não quiserem esperar até quarta-feira, existem as nossas demonstrações gravadas no YouTube, tá? Então, eu convido a todos vocês para assistirem essa demonstração, para vocês verem que o Rodrigo não está mentindo. E eu convido vocês também a acessarem o nosso site, vim.com.br. Bom, eu agradeço a audiência de todos vocês, eu peço desculpas aí pelo início com alguns probleminhas técnicos básicos da área de TV, mas, meu nome é Rodrigo Aliaga, eu compartilho os meus dados com vocês, rodrigo.aliaga.vim.com ou o meu telefone. Mas eu enfatizo que vocês têm aí total autonomia e estarão super bem suportados com a Braseline, que é um dos nossos parceiros aí da região. Por favor, sintam-se à vontade de mandar qualquer questionamento para nós. A Vim não vende direto para o usuário final, então, qualquer solicitação de valores e preços, a Braseline está com um time forte, técnico, pronta aí para dar qualquer tipo de apoio, ok? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço o tempo. Aretha, você quer falar alguma coisa antes de eu terminar aqui? Ou eu posso simplesmente fechar a sessão? Rodrigo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua participação, seu apoio, mais uma vez, tá? Muito obrigado a vocês, que foi perfeita a apresentação, maravilhosa. Ok. Obrigado a vocês, obrigado pela audiência, pessoal, até mais. Até mais, Rodrigo. Obrigada a todos e eu estou finalizando aqui a sala. Muito obrigada pela participação de todos. Bom dia. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.